E aí pessoal, beleza? Sejam bem-vindos ao meu canal, tá passando pra vocês aqui mais um processo de desbloqueio de conta Google O aparelho aqui é o J6, pra quem não sabe esse aparelhozinho aqui eu acabei de fazer o reparo do Tush Que ele parou após a atualização, parou de funcionar e inclusive vou deixar o vídeo na descrição aí Da correção do Tush após a atualização, beleza? Então vou tá fazendo aqui o desbloqueio de conta Google Pra quem fez o procedimento lá e bloqueou igual o meu Então vou tá fazendo aqui e dando a solução pra quem vem do outro vídeo também Pra quem não vem, espero tá ajudando aqui também, beleza? Pra todo mundo Espero te ajudar o máximo de pessoa Conecta no Wi-Fi pessoal, já conectei o meu no Wi-Fi, beleza? Vamos precisar do chip com pin bloqueado e vamos precisar de um fone via Bluetooth Um fone que dê o comando do assistente aqui, ó, não é qualquer fone pessoal, beleza? Tem que ser um fone que dê, vocês podem testar algum aí que vocês têm, mas ele tem que abrir o assistente Quando você clica aqui ele abriu o assistente Tá pedindo o pin, o pin não, o código, o desenho padrão e o e-mail E então a gente vai fazer o desbloqueio Pessoal, vou deixar na descrição aí o contato do técnico Aderson, beleza? Pra quem não conseguir fazer o desbloqueio manualmente igual eu tô fazendo aqui, igual eu tô passando Ele faz abaixo o custo, preço top, beleza? Qualquer modelo, qualquer aparelho, qualquer versão, me conte Todo serviço via remoto, abaixo o custo, preço top, beleza? Tá na descrição aí o número dele, não é o número meu É pra quem tem o interesse mesmo em fazer o serviço É... e não é o meu contato, galera, beleza? As pessoas falam com ele achando que é eu e não é Então vamos dar início aqui, não vou inserir o chip, vou deixar ele assim enquanto eu explico pra vocês O fone a gente vai usar daqui a pouco Aqui pessoal, a gente vai dar um toque aqui e vai deixar ele nessa tela E a gente vai marcar só o 1 e o 2, o primeiro e o segundo A gente vai inserir o chip e ficar clicando em próximo Fica clicando em próximo Depois a gente vai remover o chip Ok, arrastar pro lado, cadeadozinho e a engrenagem Vou mostrar na prática pra vocês, beleza? Ó Inseri o chip e fiquei clicando em próximo Agora eu removo o chip Ó Ok, arrasto pro lado, cadeadozinho, engrenagenzinha Não é difícil, ó Eu acabei não clicando na engrenagem, eu errei clicando na engrenagem Vocês tem que ser rápido pra tirar o chip também, viu galera? Isso aqui não é muito difícil não, é bem fácil mesmo Talvez pra quem não tem prática, pode ser que tenha um pouco mais de dificuldade, mas é fácil Ó Insiro o chip e fico clicando em próximo Galera, tem que ser rápido pra tirar o chip, ó Tirei o chip Ok Não foi dessa vez Vamos tentar mais uma vez Ó Inseri o chip, fiquei clicando em próximo Removo o chip Ok, arrasto pro lado, cadeadozinho Ó, engrenagenzinha Beleza? Vocês removem esse dedo aqui quando já clicar na engrenagenzinha Vocês continuam clicando na engrenagem Não para de clicar na engrenagem E é isso, não vamos usar mais o chip O chip a gente não vai usar mais Vamos ativar o bluetooth Que é agora que a gente vai conectar o fone Ó Engrenagem não entra, cadeadozinho não entra Então a gente vai Em Deixa eu ver aqui se configurações de notificações vai Então, ó, também não vai Também não vai Então a gente vai ativar o bluetooth aqui, ó A gente ativou o bluetooth e ele vai encontrar o fone Que a gente precisa que ele encontre Tá conectado, tá ligado? Não sei Deixa eu ver, ó Encontrou aqui, beleza? Então, encontrou o meu fone, ó Pamu Pamu aqui, slide mini Vou clicar nele aqui pra conectar Tá pareando, vou dar um ok Vou dar mais um ok que ele vai pedir daqui a pouco Ó Concluído Não vou clicar em concluído não, pessoal Tá conectado, beleza? Não vou clicar em concluído Vou deixar ele nessa tela aqui Então eu vou ficar clicando aqui no Beleza? E agora a gente vai pesquisar por Ó, vou clicar no No microfonezinho A gente ficou clicando aqui Pessoal, vocês podem clicar em Tenta em um, se não for é no outro É, tenta nos dois Beleza? Ó Abriu lá, tá vendo? Agora a gente vai buscar aqui no No Google A gente vai clicar aqui no microfone Ó, ok Abrir YouTube Ó, abriu YouTube, pessoal O fone também a gente não vai usar mais Deixa ele guardadinho aqui junto com o chip E aqui na pesquisa a gente vai pesquisar por Emerson Assistência técnica Ó, já apareceu pra mim aqui Emerson assistência técnica É, vou entrar aqui no canal Posso clicar no nome Clicar na foto Tanto faz Isso, é a mesma coisa E a gente já vai dar de cara Com esse vídeo aqui Ó, link pra download Clica nele Beleza Agora galera A gente vai descer aqui, ó A gente desce aqui Opa, tá com propaganda aqui Fecha aqui Aqui pessoal A gente vai clicar no nome aqui, ó No nome do vídeo E a gente vai baixar o setting Tem vários aplicativos aqui E a gente vai no setting Ó Clico no setting Ou não, baixou o remote, pessoal Acabei errando É setting Setting Ó, esse aqui Vocês entenderam, pessoal? Ó, vou mostrar novamente pra ficar claro Settings Esse aqui Tá aí o nome, beleza? Cliquei no settings Vou aceitar e continuar Próximo Não Ok Agora eu vou clicar no botão verde Pronto Cliquei aqui Vou dar um continuar Permitir, né? Tem que permitir E fecha a tradução Pra gente poder dar ok Ele já vai aparecer e abrir Vocês podem tanto clicar aqui em abrir Quanto vir aqui nos três pontinhos lá em cima E vir em download Tanto faz Importante a gente abrir ele Agora eu vou instalar o setting Settings Configurações E vou permitir o Chrome Volto E instalo Pronto Vou abrir Agora, galera Eu vou vir Em biometria e segurança Vamos ver se ele vai em impressão digital Vamos ver aqui se ele vai em impressão digital Ou reconhecimento facial Vamos em reconhecimento facial Clico aqui Continuo Ó, vocês viram que não abriu, né? Impressões digitais Continuar Também não abre Então a gente vem aqui, ó Outras configurações de segurança Clico aqui Clico aqui Desço lá embaixo Desço lá embaixo no último Marcar janela E clico Em marcar janela No nome aqui, ó Beleza? Então aqui a gente já consegue usar o bloqueio Ó Ativa essa chavinha aqui, ó Vou usar um PIN Vocês lembram que lá estava pedindo o padrão A gente vai usar um PIN E eu vou colocar Vou continuar aqui E vou colocar um 0000 continuar 0000 continuar O 04 vezes Pessoal Aqui ele já está desbloqueado Se inscreve no canal Dá um gostei aí Ativa o sininho Caso goste do conteúdo do canal Agora não está terminado ainda, pessoal Falta só um detalhezinho Vou mostrar para vocês aqui Que ele está bloqueado Volta tudo, tudo, tudo Para aquela tela inicial lá Para essa tela E agora a gente vai dar continuidade aqui Só continua Ignorar enquanto isso Próximo Vamos aguardar Espero que não demore Igual da primeira vez Apesar que não demorou, né? É que às vezes tem um Costume de Ó Antes ele estava pedindo Ele estava pedindo O desenho Então agora a gente vai colocar Simplesmente O 0000 Que a gente alterou Lá Nas configurações Ok Agora, pessoal Ó Que apareceu para nós aqui O botão mágico Pular Esse botão aqui Que a gente Vai precisar E nosso aparelho Já está desbloqueado Nosso não, né? Que é de cliente Mais dinheiro Na mão já Vou desmarcar Esse aqui Não quero instalar Nada disso aqui Vai de opção De cada um de vocês Caso eu queira instalar Alguns Vou dar um ok Adicionando toque final Pronto Vou pular Isso aqui Pula, pula, pula O que der para pular Pula Finalizar Pessoal Aquele 0000 Que a gente colocou Na tela Lá nas configurações A gente só vem aqui Ó Desinstalar Aqui Isso aqui Desinstalar Desinstalar os settings Que a gente instalou Não vai precisar redefinir Geralmente a gente Precisa redefinir E tal Mas aqui a gente não fez Quase nada No aparelho Só foi em configurações E alterou O bloqueio de tela Então aqui a gente vem Configurações No meu caso, né? Eu não quero deixar Bloqueio de tela Essa é lá de cliente Então venham aqui E Desativo 0000 Beleza? Então tá sem nenhum Vou deixar aqui Deslizar Ok Tá sem conta Sem bloqueio de tela nenhum Vocês podem redefinir Se quiser Vocês podem Ele não vai pedir mais conta Desde que você redefina Aqui pelas configurações E é isso aí, pessoal Valeu Falou Espero ter resolvido Pra vocês aí Esse Probleminha E é isso aí Certo? Valeu Falou É nóis Tchau Tchau A CIDADE NO BRASIL